E várias situações, né, desde que você assumiu. Sim, várias. A que mais marcou, infelizmente, foi a, pra mim, né, na verdade, a que mais marcou pra mim foi a do Fernando Cury, né? Sim, sim. A situação de assédio, que é o que deve acontecer muito com todas as parlamentares. Muito. A violência política de gênero nos espaços de poder, ela é... E é engraçado que esse episódio me fez refletir muito sobre a violência política de gênero e sobre a minha trajetória. Porque eu acho que todas as mulheres, a nossa dificuldade de ter credibilidade numa denúncia que a gente faça, a nossa dificuldade de ter provas, né, por exemplo, faz com que a gente tenha que engolir muito assédio, calada. Porque, às vezes, o que você vai fazer? Meu trampo, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou provar que aquele cara botou a mão na minha perna, né? Trabalho, né? Então, não tem foto, não tem câmera, então, o que eu faço, né? Aí você, tipo, assucina e fala, não, pragmaticamente eu tenho que ganhar o ponto de cada dia, não vou comprar essa briga. E eu fiquei pensando, quantas vezes isso aconteceu comigo antes do caso do assédio? Né? Eu tenho o caso famoso também do Camilo Cristóforo, aquele doido. Enfim, aquele doido da Câmara Municipal, mas que é um doido que foi por acima de mim, falando que eu ia apanhar na rua, me chamando de vadia, terrorista. Isso, eu tinha oito dias de mandato. Pra vereadora ainda, aquele que eu assumi por um mês como primeira suplente. E depois, a minha vida como assessora na Câmara Municipal, porque eu assumi um mês e depois voltei pra assessoria da liderança do pessoal. Nossa, era violência atrás de violência, assédio atrás de assédio. De, obviamente, não é de todos, né? Porque a gente não fala, ai, era de todos os vereadores. Não, óbvio que não. Né? Mas foram, sim, vários, assim, desde, tipo, coisas assim, vereador, você pode assinar isso aqui pra mim? Ai, só se eu puder pegar na sua mãozinha enquanto eu assino. Até, tipo, você chegar numa roda de conversa de alguns vereadores, o cara se sentir à vontade pra no meio da roda de conversa interromper e falar O que você prefere? A boca ou o olho da Isa? Tipo assim, te jogar numa roda com dez vereadores e você como assessora. Porque aí eu já não tinha mais voz, eu já não tinha mais como denunciar. Eu tava ali trampando também, né? Até depois de assumir como deputada efetivamente, né? Então, isso também não contando as violências que a gente passa durante as campanhas. Então, tipo assim, eu já ouvi, ai, dança comigo que eu voto em você. Na Câmara Municipal já achei papel com porra, dentão e a bolsa. E aí, quando eu assumi, deputada mesmo, né? Aí eu falei, nossa, agora eu tô em outro lugar, acho que as coisas vão ser diferentes. E em seis meses de mandato, quando eu fui aprovar o dossiê mulher, um deputado que eu não vou dar essa de graça pra ele, justamente porque eu não tenho provas, né? Então, como toda mulher. Mas ele sabe muito bem, e eu falo isso desde o começo, e ele nunca se manifestou porque ele sabe que é verdade. Mas um deputado horroroso, desses que a gente odeia mesmo, desses milicianos mesmo, sabe? Chegou pra mim e perguntou qual que era o meu preço pra passar uma noite comigo. No meio da votação do projeto do dossiê mulher. É assim, disso, pra outras tantas coisas, assim, né? De assédio, de desqualificação, aquele machismo de todo dia, né? A desqualificação, ai, gracinha. Bom, isso tá, também não sou só eu, né? Que passo, né? Então, pra você que tá aí pensando, ah, será que ela não tá aumentando um pouco as coisas e tal. Não, é só ver os relatos da deputada Mônica Seixas, é só ver os relatos da deputada Erika Malunguinho, da deputada Marinelô. Então, assim... Tem uma coisa que eu queria trazer pra nossa conversa, que permeia a discussão sobre o assédio, o assédio moral, os vários tipos de assédio, que também é sofrível por aquelas que, de certa forma, não seguem uma cartilha da esquerda do partido. Eu pergunto isso exatamente porque, algumas semanas atrás, eu entrevistei a Tabata. E ela é uma figura política que acaba, às vezes, trazendo grandes questionamentos dentro da esquerda. Ela se entende como uma pessoa centro-esquerda, mas uma parte da esquerda diz que não. Mas ela sofre assédio. E, muitas das vezes, esse assédio não é da direita. Não, sim. Ixi, Maria. Pois é. Então, isso é uma dimensão, né? Isso é o que eu falei pra vocês, que é o assédio do inimigo. Tem o assédio, sim, e eu sofri muito assédio também, em espaços da esquerda. Eu acho que, assim, por exemplo, um caso que um militante super famoso, advogado, dirigente partidário, botou a mão na minha perna num carro, quando eu tava voltando, achando que a gente tava voltando de uma festa de Guarulhos, e ele botou a mão na minha perna e falou, você sabe, né, que você pode ter a carteira que você quiser no meu escritório. Um dirigente sindical me pegou pelo rosto, assim, me deu um selinho. Já teve caso, deu... Isso é assédio sexual, né? Sem contar os assédios morais do dia a dia, que é aquele cara que você tá lá na frente dele perguntando qual que é a linha. E aí, é pra subir no palco ou não é pra subir no palco? O cara vem, te sacode pelo ombro e fala, eu não sei. Aí, todo mundo vem pedir desculpa depois, né, do cara que te tira mesmo, que fala numa reunião, assim, olha, a gente vai pensar num programa e a Isa vai, literalmente isso, literalmente essa frase, e a Isa vai reproduzir isso, pra Isa reproduzir, tipo, isso aconteceu muitas, muitas vezes. Mas, dentro, assim, do meu espaço de convivência na esquerda, de ser entendida como, ou ser, ou pelo menos era isso que, né, dava pra ser, era assim que eu me sentia, era isso que queria dizer o que as pessoas estavam dizendo ali, que, ah, a gente vai pensar um programa e a Isa vai reproduzir esse programa, o programa político, né? Até de gritos, né, comigo, eu fui uma pessoa que comecei a militar muito nova, né, então eu convivia com pessoas de 24, 23 anos e eu tinha 17. Então, a minha, então acho que assim, foram várias dimensões de assédio aí, assédios que, aí tem aquela coisa também da, dos assédios, no sentido de colocar toda a responsabilidade em você, ou seja, quando o balanço é positivo, o mérito é da coletividade. Então, gente, acertamos, parabéns pra nós e tal. Quando o balanço é negativo, a responsabilidade é da mulher.